Uma bebê de apenas sete semanas foi encontrada sozinha no meio da mata, sendo salva por Scott e levada rapidamente ao hospital. Apesar dos ferimentos superficiais, ela estava bem. No entanto, a história por trás desse acontecimento chocante foi revelada quando a polícia iniciou as investigações. Descobriu-se que a bebê, chamada Charlie, era filha de Kristen. Kristen havia alegado um sequestro horas antes, afirmando que ela e a criança foram levadas por criminosos. No entanto, investigações posteriores e interrogatórios revelaram a verdade perturbadora. Kristen inventou o sequestro. Na realidade, ela havia lançado sua própria filha de um buraco de 22 metros. O milagre foi que Shile sobreviveu à queda. Kristen agora enfrentará justiça, enquanto a bebê está sob os cuidados de seus avós paternos. Se você acredita que Shile vai ser feliz, deixe um amém nos comentários e o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!